A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos cantar, oh Cás Clube da nossa paixão É por ele que todo ano Bate forte o coração Clube de gente feliz De saló e luz a fidelidade Os locais deste país Somos sempre respeitados Todos cheios de glórias Que respirem todas o dia Se passando são histórias O futuro é esperança Vamos cantar, oh Cás Clube da nossa paixão É por ele que todo ano Bate forte o coração Vamos cantar, oh Cás Clube da nossa paixão É por ele que todo ano Bate forte o coração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É 3D Para o primeiro tempo Olha está a pintar A pintar nas curvas Olha o comboio A pintar o comboio A pintar o comboio Olha a pintar o comboio Olha a pintar o comboio 8 mostrar o suco otio EMBARA No tempo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMO YRIE COMO NEDES NINGER EMBARA COMO NENDO COMO NINGER A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto